Lá de Transparência Vitória da Conquista, aqui no Hospital Franco Feito Xoto, está sendo inaugurado pelo governador em Vitória da Conquista. E eu estou aqui com o prefeito Candiba, que veio receber também uma ambulância para a sua cidade. Prefeito, é importante essa entrega para a sua região ali. Passou por uma dificuldade de saúde devido ao Covid-19, mas o governador sempre está ali ajudando. É um momento de grande satisfação, eu acho que não só para a Candiba, para todos aqueles que estão sendo aqui, vários municípios contemplados hoje, o recebimento de uma ambulância nova para o município. Aonde estamos também aqui, junto com o governador, inaugurando também a entrega do hospital Aflano Feito Xoto, que vai servir para todos nós, não só de Vitória da Conquista, mas de toda a região, principalmente aqui do Sudoeste. Então, eu quero aqui dizer que o governador Rui Costa tem feito um excelente trabalho na sua administração, mas uma administração mais voltada para a saúde, olhando sempre para aquelas pessoas de baixa renda. Então, eu quero aqui, como prefeito, dizer que eu endosso e parabenizo o governador Rui Costa, porque ele tem empenhado muito na saúde do nosso Estado. É um momento de muita alegria e uma satisfação. O nome do senhor? Reginaldo Martins Prado, prefeito de Candiba. O deputado estadual e federal também está presente, né? O deputado estadual nosso lá em Ivana Barra. O deputado federal nosso lá em Candiba, nós apoiamos o deputado José Rocha e o deputado Charles Fernandes. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.